Caminhos do Oeste, oferecimento Itamed, o plano de saúde do Hospital Costa Cavalcante e Cascavel JL Shopping, diversas opções a um passo de você. Olá, bem-vindo a mais um Caminhos do Oeste. Hoje vamos falar de um programa que está mostrando técnicas de podas de árvores frutíferas para os agricultores. Com as trocas de temperaturas e dias mais gelados, o Parque das Aves usa estratégias para dar conforto aos animais. Trilha Jovem, um programa que pretende capacitar jovens para o mercado de trabalho na área de turismo. E no quadro Sabores do Oeste, a receita é a sopa camponesa. Essas e outras reportagens você confere agora aqui no Caminhos do Oeste, que está só começando. Estamos no inverno e com ele a chegada de períodos com baixas temperaturas. Na semana passada tivemos um dos dias mais frios do ano. A nossa equipe foi conferir o que o Parque das Aves faz para dar mais conforto aos seus bichos durante esse período. O início do mês de julho começou gelado para a região sul, inclusive para os mais de mil animais que vivem no Parque das Aves em Foz. Assim como nós, que precisamos de proteção, as aves e os répteis também necessitam de cuidados especiais nessa época do ano. Isso porque o frio incomoda algumas espécies, que não conseguem manter o corpo aquecido com as baixas temperaturas. No maior parque da América Latina, os cuidados começam cedo. Para dar um pouco mais de conforto aos animais, funcionários do parque utilizam uma série de ferramentas. Entre elas, lâmpadas infravermelhas, colocadas dentro dos abrigos de alguns pássaros, como a ararajuba, uma das espécies ameaçadas de extinção no Brasil. No caso da ararajuba, é uma espécie que só ocorre na região amazônica, que é Pará e Maranhão. Então é uma região que é bastante quente. Então, por conta disso, a gente oferece um conforto térmico maior. A gente decidiu colocar lâmpadas, exatamente para elas terem uma opção realmente de se aquecerem mais. As outras aves recebem que tipo de proteção? O mais importante para as outras aves é realmente uma proteção contra chuva, contra vento. Então, a gente tem que estar sempre revisando quais são as áreas cobertas do recinto, se elas têm opções de puleiros debaixo dessas áreas cobertas, que elas, naturalmente, num período de chuva e frio, vão procurar essa proteção e vão se manter secas. Com toda essa mordomia, dá até para entender a felicidade de Francisquinha. Olha ela aí, querendo chamar a atenção dos turistas. Pouco comum no período do inverno, a reprodução dos animais também pode acontecer, já que muitos aproveitam o conforto das luzes para namorar no abrigo. Pode até parecer estranho, mas os répteis são ainda mais sensíveis que as aves, já que eles não conseguem readequar a temperatura do corpo durante o inverno. Mas isso não parece incomodar muito aos sucuris, que ganham aqui no abrigo água quentinha e ainda uma caverna com o piso todo aquecido. Toda essa estrutura é para oferecer um pouquinho mais de conforto para os animais no período do inverno. Alguns animais, como as sucuris e as jibóias, chegam a ficar até duas semanas dentro da caverna, aquecida a uma temperatura média de 20 graus. Neste período, estes animais ficam até dois meses sem se alimentar, já que a mudança de temperatura interfere diretamente no comportamento deles. Jabutis e a iguana também recebem conforto e dividem o aconchego no mesmo espaço. Conforme explicou o veterinário, os répteis produzem calor, mas não conseguem manter neste período. No caso dos jabutis e das iguanas, a gente fornece lâmpadas vermelhas, infravermelhas de aquecimento. E no caso, por exemplo, das serpentes, a gente aquece também o piso. No caso da sucuri, especificamente, a gente até aquece a água. Não são todas as espécies que precisam deste cuidado especial. Mesmo assim, todos os viveiros são reforçados com proteção contra a chuva e o vento. Algumas podas de árvores também são feitas, para que o sol aqueça ainda mais as aves e mantenha o espetáculo, apreciado pelo público. A sensação de você poder ter contato direto com os pássaros é uma coisa fantástica. A energia é completamente diferente. Às vezes a gente visita vários lugares que existem um distanciamento em relação aos animais. Então, assim, só destaque. A gente sai aqui mais purificado. É bem amplo, muitas árvores. Os bichos têm um contato muito bacana com a gente. Adorei. É muito bonito. Todo mundo, quem puder, pode vir visitar. Você acaba conhecendo vários tipos de espécies que, às vezes, é de difícil acesso. Feito o convite, é hora de visitar um dos pontos turísticos de maior movimento da cidade. Então, entender de onde vem todo esse encanto. Muitos dizem que os agricultores são como apostadores e a safra é uma loteria, que, às vezes, dá bons resultados ou, então, resultados ruins. Boa parte da influência deve-se ao clima e, por isso, existe a preocupação em estudar e também pesquisar os períodos futuros para evitar surpresas. Para o agricultor, o principal fator determinante em uma lavoura, além dos insumos e uma boa variedade, sem dúvida, é o clima. Nas últimas plantações, tivemos situações boas e ruins. Na safra verão 2010-2011, o clima contribuiu e chuvas regulares ajudaram para uma boa colheita. E o resultado foram mais de 32 milhões de toneladas colhidas no estado. O mesmo não se repetiu na safra verão 2011-2012. Nesse caso, a falta de chuva prejudicou as lavouras. Em ambos os casos, a situação climática teve o papel principal. Com os efeitos climáticos El Ninho e Laninha, os agricultores precisam entender essas variações. No final, quem dominar esse assunto terá menos surpresa na lavoura. Pensando em obter melhores resultados, essa cooperativa da região investe em estudos e traz pesquisadores para ajudar a desvendar o clima. Com os resultados, é possível saber qual a melhor época para o plantio e também a projeção da colheita. De acordo com os estudos, entre 60% a 75% da variabilidade da produção agrícola é decorrente do tempo. Os produtores, de uma forma geral, são muito boas. Tanto para o mercado, tanto para o plantio ou para o ciclo, como também para o mercado. Ainda de acordo com o agrometeorologista, as projeções para a próxima safra são bem positivas. Nós vamos ter chuvas mais regulares, não só agora nessa segunda metade do inverno, como também ao longo de toda a primavera. E até no verão também nós vamos ter chuvas mais regulares e aí com temperaturas mais altas. Dando condições plenas para o produtor já começar o plantio, já na segunda quinzena de setembro, quando acaba o vazio sanitário aqui na região. Outro fator importante mostrado na palestra é referente ao clima nas plantações dos Estados Unidos. Safra que interfere diretamente no preço dos cereais no mercado internacional. E a situação deles não é animadora. Está seco, não chove com regularidade e quando chove é de baixa intensidade e bem isoladas, então não atinge todas as regiões produtoras dos Estados Unidos e está fazendo muito calor. E essa associação de calor extremo e seco é extremamente prejudicial às lavouras, tanto de soja quanto de milho. Para o seu Mário, agricultor de Foz do Iguaçu, que está sofrendo com a plantação de milho nessa última safrinha, saber das tendências do clima e principalmente do preço em alta no mercado internacional, ajuda a se preparar para a próxima safra, que ele espera que consiga recuperar os ganhos. Tendências de preços, por um lado, e também as tendências climáticas, apontam para um período onde podemos, com certeza, ter uma safra melhor. Acreditamos nisso, sim. Para o senhor Irineu da Costa Rodrigues, presidente da cooperativa, com esses resultados positivos, agora é a hora do agricultor aproveitar o momento que está bem favorável. O Brasil e a nossa região vai plantar a maior área da história e com uma tecnologia melhor que já tem hoje, que sendo usada, nós vamos bater todos os recordes de produtividade. Atualmente, o preço da saca de soja de 60 quilos na região de Cascavel está em torno de R$ 64,27, valor 57% maior que no mesmo período do ano passado. Daqui a pouco, vamos falar sobre as podas de árvores frutíferas e um programa que pretende capacitar jovens para o mercado de trabalho aqui em Foz do Iguaçu. Nós já voltamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho